Prejuízo e dor de cabeça foi o que causou essa chuva forte de ontem para hoje. Acompanhe a matéria. A chuva registrada no final da tarde de ontem, que perdurou até a metade da noite desta quinta-feira, trouxe a livre o calorão que estava fazendo ontem, mas também trouxe prejuízos a muitos treslagoenses. O corpo de bombeiros recebeu dezenas de ligações sobre queda de árvores. Um deles foi no shopping de Três Lagoas. Uma árvore que fica na área externa acabou caindo sobre carros que estavam estacionados em uma área pública, e não nas dependências do comércio. Cerca de três veículos e duas motos acabaram sendo destruídos por conta da árvore que caiu em cima. O corpo de bombeiros e funcionários da prefeitura tiveram trabalho para poder cerrar a árvore e retirar a galhada e liberar os carros. Aos proprietários dos veículos ficaram prejuízos. Por sorte, não havia ninguém dentro dos carros e não houve feridos. Uma árvore também caiu na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, e precisou da mobilização dos bombeiros para poder fazer a poda da mesma e a limpeza da área para que o tráfego fosse liberado. Na avenida Filinto Miller também houve queda de árvores, mas árvores de médio e pequeno porte, que rapidamente foram removidas do local. Moradores de alguns dos bairros de Três Lagoas reclamaram da falta de energia, que por horas perduraram, trazendo prejuízos e dificuldades para moradores de vários bairros de Três Lagoas.